Fala meu povo galerístico, estamos indo para a Rádio 87, vamos fazer o programa Casa de Bamba nesse domingo, dia 22, dia de eleições municipais em todas as cidades que necessitam do segundo turno das eleições. Estamos saindo de casa aqui, mantendo a rádio, batendo um papo. Fala André. Fala Nino. E aí Pedroca. Estão os caras aqui na Vila. Não quis pegar, né? Como está ficando muito natural. Fala Piteco. Fala Adi. Aqui, querido. Ah, meu primo, é o fogo, viu? Então vamos lá, gente. Olha só, hein? Hoje é domingo, eu já fui votar. Agora é meio-dia e 40. Estou indo para a rádio. Peguei tudo, né? Carteira, celular, fone de ouvido. Quase, hein? Será que pegou, não? Se pegou, vou colocar um replay para vocês aí. Dá para mandar no Faustão, não? Dá, né? Acho que dá para mandar no Faustão. Mas não estragou, não. Não estragou a bicicleta do cara, não. Que eu errei para trás ali, estava montando nela para voltar. Quando é pegado, tudo sai. Ainda bem que ele não se machucou, né? O problema é esse. Os caras querem um pecado. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sou fã de manobras perigosas. Eu não sou fã de manobras perigosas em bicicleta. Assim, deixa eu explicar para vocês como é que é o negócio. Como que eu não sou fã. Aqui tem que parar, porque senão basta. Eu não sou fã de manobras perigosas em moto, bicicleta, carro. A partir do momento que são feitas em locais proibidos. O que seriam locais proibidos? Que nem eu pegar aqui e começar a empinar. Não. Ou ficar, passar no lugar e ficar fazendo barulheira com a moto, cortando o giro, fazendo essa estralando. Você tem que respeitar o ambiente das pessoas, né? O sossego das pessoas. De carro também, sei lá, ficar dando cavalinho de bafo, fazendo essas coisas. A partir do momento que estiver no lugar preparado, com segurança, para todas essas coisas aí, tudo bem. Mas, fazer isso daí em local público, que pode levar em risco a vida das pessoas que estão passando nos pedestres, de outros carros, de outros veículos, de outras motos, eu não sou adepto, não. Gosto de ver pela televisão, porque lá os caras fazem num lugar legal, né? E mesmo num lugar legal, com toda a segurança, os caras ainda correm risco. Olha, você imagina na rua, que nem aquele cara ali, ó. Suponhamos que tá descendo uma moto, tá descendo uma bicicleta, e aquela bicicleta dele, ela não vai pro lado direito, que é o lado do mato ali, das casas da calçada. Se ela fosse pro meio da rua. Batia de frente num carro, pegava uma bicicleta, machucava a pessoa, pegava uma moto pior ainda, pegava uma criança. Então tem tudo isso, né? Só que geralmente, os caras que fazem isso, claro, ninguém quer se machucar e nem machucar ninguém. Mas não dá pra saber, né? Se vai acontecer ou não. Não dá. Não dá pra saber o desenrolar do negócio. Será que dá depois da camionete? Dá, cegado. Dá, 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 dá. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. É, tem umas velocidades que você não pode botar fé, né? Que nem aqui eu posso ir na forracha que cai lá, eu muda. Então é isso, pessoal. É complicado esse tipo de coisa aí. Então, e eu andei reparando agora que a gente faz uns vídeos aqui andando de moto, né? Nós estamos de moto. Tá mostrando aí o painel e o motopé. Ah, o motopé. O motopé tá brabo hoje, porque ele não queria vir trabalhar. Aí eu falei assim, ah, eu não vou não. Você vai, você vai, porque eu vou prender você no tanque, você vai ter que ir comigo, filho. Não tem boca. Pode bater seu cartão aí, vamos que vamos fazer mais um vídeo no canal do Gori. Ok, ok, ok. Não pode andar ali onde os caras tá, hein? Ali é só da bicicleta. Agora que tem o horário, dá sete a meio-dia. Mas sei lá, né? É bom respeitar, né? Vamos dar sete agora. É um Jeep Compass Longitude. Não sei se Longitude é o modelo do carro ou se é a loja que vendeu ele. A loja que vendeu esse Compass pra essa pessoa. Eu acho bonito esse Jeep Compass. Mas diz que ele tem muita tecnologia e é muito caro pra... Parece que só pra trocar o óleo do carro é mais de mil real. Tem o negócio, o esquema de trocar o óleo dele. Parece que tem que subir ele num elevador e tem que fazer uns processos estranhos lá. Então não dá certo. Não dá certo. Lembrando a vocês que não vem ninguém, então vai. Lembrando a vocês que todo domingo nós estamos ao vivo em www.87fmbauru.com.br Transmitindo, apresentando ao vivasso o programa Casa de Bamba. O Samba e Pagode dá melhor qualidade pra você, ligado, conectado, sintonizado. Na 87 aqui. Ah, eu ia cortar a volta aqui, mas não dá certo. Antes eu fazia o quê? Antes eu ia por onde aquele carro foi lá. Mas sabe o que acontece? A rua é muito coisada. É, não é assim que nem aqui lisinho. Ah, são uma buraqueira do caramba. Sabe quando faz buraco e os caras remendam e fica pior do que o negócio? Tá, eu preferi por aqui. Aqui tem também, mas aqui é mais... Não tem tanto... Ah, o bom é que aqui não tem pare. Lá você tem que ficar parando toda hora. O pare não é pra mim, né? Mas como vocês sabem como é que é que funcionam as coisas, né? Às vezes a rua é preferencial sua. Você passa, vem um louco. Então eu gosto sempre de dar aquela seguradinha. Que nem aqui, ó. Que carro vai vir pra cá, mas dá tempo de eu virar e ir embora. Né? Aí nós já encostamos aqui desse lado aqui e vai que vai, ó. Lá do outro lado é cheio desses negócios aqui, ó. E meu... O retrovisor ainda é ceboso. Fica fazendo essa barulheira, hein? Mas tá beleza. Será que o vento tá deixando você escutar o que eu tô falando? Tomara. Se não, eu vou fazer que nem no outro vídeo aí. Ai, buraco. Eu vou ficar falhando, falhando, falhando e não vai ficar coisando, coisando, coisando. Pessoal, eu vou passar aqui perto de um lugar. Eu passei num outro que é lá em cima. Qualquer dia eu vou lá fazer um vídeo lá. Mas aí, né? Não vai ser um vídeo de motovlog. Eu vou pra mostrar o lugar pra vocês. O Nilce Oquita deve conhecer. Quem mais conhece? O Leandro Ferreira Bonetos. As pessoas daqui de Bauru conhecem esse lugar que eu tô falando, que é... Ai. O Bosque da Comunidade. Aqui é a Universidade de São Paulo. O Campus Bauru da Universidade de Ondontologia. O acordo entre o Nilce do Estado... Ixi, não dá pra ler não. Aqui o pessoal vem buscar água. Eu peguei água hoje, mas eu peguei lá perto de casa. Não peguei aqui não. Eu mostrei... Vou deixar no card aí pra vocês um vídeo. O vídeo é grande, tá? O vídeo é longo. Mas eu ia participar de uma promoção aí, chamada Desafio Melius. Mas... Furada. Furada, furada, furada. Furada sim, porque o meu canal não é... É aqui que eu vou vir fazer um vídeo pra vocês. No Parque Vitória Regia. Tem esse pedacinho ali, mas o pedaço legal é ali, ó. É lá do outro lado, lá. Tem ali o... Anfiteatro Vitória Regia. O Aniversário de Bauru, quando tem um bolo, acontece pra lá. Mas esse ano, com a pandemia, não teve, né? É tipo o nosso... Como chama lá em São Paulo? O Ibirapuera? É tipo o Ibirapuera de Bauru. Olha lá, ó. Pra lá, ó. Que lugar pra morrer, hein? Pelo menos na sombra, né? A moto morreu na sombra. Vamos que vamos, filho? Então vamos, filhote. Aí caiu uma árvore na chuva que deu outro dia aí, ó. Tá vendo? Nossa, que carguiça, hein? Mas também não tem raiz, parece. Árvore parece que não tem raiz. A raiz tá econômica, não quer grudar no chão. Ficar atrás aqui, que se eu ficar ali, eu vou atrapalhar a visão do cara, pra ele poder entrar. E eu não gosto que ninguém faz isso comigo, então eu não faço com os outros. Mas todo mundo faz isso comigo. Vocês estão vendo essa rua subindo aí, ó? Vou ter que subir ela daqui a pouco. Só que eu tenho que ir lá na frente. Podia subir aqui, né? Não podia? Podia não, né? Subir aqui e já ir reto. Na hora que eu chegar lá, eu mostro vocês que rua que é que eu tenho que estar. Que é aquela ali, ó. Olha o tanto que eu tenho que andar pra chegar lá, hein? Eu não sei. Eu acho que eu vou ter que levar a minha moto no mecânico e falar pra ele, filho, a moto tá morrendo. A moto tem dia que não pega. De manhã é embaçada. A primeira pegada da manhã é complicada. Ou ela não acorda, né? Tem que acordar ela mais cedo. Acordar ela mais cedo não está. Essa rua aqui, ó. Lá de baixo, lá. Se eu vier esse reto onde eu falei pra vocês lá, eu saia aqui, ó. Vocês viram a volta que tem que dar? Ai, caramba. Vai tá bom, vai. Pelo menos nós conseguimos fazer os negócios. E eu gosto de vir por aqui, ó. Por aqui é uma caminhadinha boa. Ó, uma caçamba. Oi, caçamba, querida. Eu tô achando a minha moto mais barulhenta. Eu não sei por que ela tá com esse barulheiro. Mas tudo bem. Vai dar tempo, será, né? Chegar na rádio pra começar o programa. Tá tocando lá um especial do milionário José Rico. Com as lâmpadas de LED fluorescente jogadas ali. Vocês viram essas lâmpadas de LED fluorescente? Elas é de plástico, né? O material delas, o corpo delas é plástico. Dizem que as lâmpadas de vidro fluorescente, se você machucasse, não cicatrizava, né? As meninas tirando selfie ali. Não é um lugar bonitão pra tirar selfie, não. Mas tá tirando selfie. Ó, gostei do fome daquele cara. E aí, cá, já esperou, passaram? Beleza, obrigado, viu? Tô com Deus. Agora aqui nós virar a esquerda. Só falta dar seta pra manobrar também, né? Mas eu dou seta pra toda coisa, viu? Depois o pessoal não pode me reclamar assim. Falar, ah, mas você virou e não deu seta. Falar, não. É impossível acontecer uma coisa dessa. Impossível acreditar que perdi você, querido. Aqui tem umas... Nossa, é tão legal quando o pessoal respeita os aparelhos e guarda, né? Lá no meu bairro, lá fizeram. Isso daí não durou um ano. Os caras destruíram tudo. Ó, Leandro Ferreira Boneco, você trabalha aí, gente, ó. É, atrás desse muro aí, ó. Eu quero vovinho aí. Acho que eu não sei... Acho que eu não vou lá na frente, não. Eu vou, não? Eu vou sim, só pra andar mais, né? Tem uns caras ali na... Ah, não vai poder ir. Mas pelo menos a rua vira ali. E aí, compras? Longitude também? Será que é o mesmo? Não, não é. Porque o de lá tinha um adesivo do lado esquerdo ali, abaixo da lanterna... Da lanterna traseira. E esse não é a longitude. Esse daí é a Sport. Vocês viram que eu sou um cara perfeccionista, né? Eu não sei como é que fala. Perfeccionista, é. Eu sou esse negócio aí. É... Eu não sei que palavra que é. Como é que é? Pessoa que observa as coisas bem... Eu sou um cara observacionista. Calma, carro. É eu, hein? Tá vendo, gente? É isso que eu falo. Você não... Não dá pra você... Ai, eu tava com a seta ligada. Acho que é por isso que ele entrou. Não dá pra você confiar que a preferencial é sua. Agora eu dei seta certa. Se eu confio que a preferencial é sua... Aí os caras entram. Não adianta. Tudo bem que talvez ele tá só dando uma entradinha pra enxergar de lá. Mas você não sabe, né? Se a pessoa tá fazendo isso ou não. No Marechal Rondon. O Nil Suquita quer ouvir no Marechal Rondon. Ele falou pra eu fazer um vlog de carrinho de pedreiro. Eu vou ver se eu acho alguém que dirige o carrinho pra mim pra eu fazer um vlog de carrinho de pedreiro. Mas pra eu fazer um vlog de carrinho de pedreiro... Eu vou ter que... Ele não falou assim que é que eu pilote... Ou que alguém pilote comigo dentro do carrinho de pedreiro. Eu vou fazer assim então. Tá? Vou pegar um pão de selfie. Vou sentar no carrinho de pedreiro. E pedir pro meu irmão... Meu irmão não vai aguentar. Vai? Será não? Vou pedir pro Robinho. Pedir pro Robinho carregar eu na vila lá. Vou ir da casa... De casa até na casa da... Até na casa da minha tia. Madrinha do Robinho. Quem será que tá aí hoje? Será que é o Ião ou será que é o Gian? É duplo sertanejo. Os porteiros aqui da Vila Vicentina é duplo sertanejo. É o Ião e o Gian. Vocês viram que eu não consigo ficar quieto, né? Parar de falar, né? Então eu venho falando, 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 falando. Se der tempo eu vou editar esse vídeo hoje. Pra pôr ele segunda-feira. Vamos ver quem vai abrir o portão pra nós. Abre de sésimo. Ah, é o Jefferson. É o Didi, é o Jefferson. É eu. É? Nossa senhora. Hã? Ah, pode crer. Tá o Marcão. Tá o Marcão. Beleza. Fala, Jefferson. O Jefferson hoje está de dia. Ele geralmente está à noite. Mas hoje ele vem de dia. E pararam a escala ali pra me desviar do quebra-mola. Mas eu desviio pro lado de cá. Eu não gosto de passar nesse quebra-mola. Sabe por quê? Ele dá um balango no bumbum da gente. O bumbum da gente fica coisado. Nossa, que monte de caixa de isopor. Será que é pra vender? Ah, minha mãe tá querendo uma caixa dessa, hein? Minha mãe gosta de uma cerveja lascada. Ela não é pra engaiada. Ela não é uma alcoólatra. Mas ela tem uma cerveja, hein? Minha mãe tem uma cerveja. Gosta de subzero. Ela gosta. Subzero. Subzero. Winds. Minha mãe gosta de subzero. Subsidio. Winds. Vamos ver se tem alguém aí. Tem alguém aí. Não tem ninguém na verdade. Vou deixar você na sombra, tá, filhota? Querida. Menino, motopé. Você também fica quietinho aqui em cima da moto, hein? Não vai ficar aforgando aí no bagulho, não, hein? Tá ligado? Vamos ver se tem um buraco aqui. Toda vez que eu abaixo o pezinho, ele entra no buraco, eu penso que a moto vai cair. Não, não vai cair, não. Ah, morreu. Hoje ela morreu sossegada. Hoje ela morreu com vontade. Tá certo? Então é nóis. Obrigado quem chegou até agora. E a gente vai para fazer o programa Casa de Bamba, na 87FM, todo domingo, às 13 horas, com o Theo Oliveira, ao vivo. Até às 3 da tarde. Tchau, 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 tchau.